E falando em cuidado com a saúde, um arraia de vacinação está sendo programada para o sábado em januária. Vamos saber mais. Tem arraia? Tem. Tem vacinação? Tem. É isso mesmo, é arraia da vacinação que a Secretaria Municipal de Saúde, por meio do setor de imunização, está anunciando para o próximo sábado em januária em alguns pontos. É a Alana Soares que vai falar com a gente, que é enfermeira. É mais uma mobilização, é mais uma forma de levar as pessoas para se imunizar, se proteger, né, Alana? Sim, nesse sábado, dia 17, a gente vai estar fazendo o arraia da vacinação. Lá vão estar disponíveis todas as vacinas de rotina, vacina que as crianças tomam desde os dois meses até os quatro anos de idade, como o Meningo, a CWY, todas as vacinas do calendário a gente vai estar disponibilizando. E também as vacinas das campanhas, as campanhas de influência que a gente está tendo agora, de Covid-19 para criança, adulto e adolescente também, e a meningite. Então, vamos falar desses pontos, desses locais, para as pessoas começarem a se concentrar e se programarem para o sábado imunizar. Sim, então, lembrando, neste sábado, dia 17, nós vamos ter vacinação das 8 horas da manhã até 1 hora da tarde, nos seguintes pontos, Praça da Catedral, Capela São Francisco de Assis, no Residencial São Francisco, Feira do Ceasa, Quadra Poliesportiva Cícero Pereira, Pernambuco, na Vila São Domingos, UBS Levianópolis, Praça Santa Cruz e Praça Romão da Mota, no Brejo do Amparo. Olha, essa mobilização, a gente tem acompanhado, por diversas vezes, você aqui com a gente na TV, na rádio também, chamando as pessoas para vacinar, para se cuidarem, e ainda observamos que ainda vocês estão querendo atingir uma meta maior, né? Sim, a nossa meta da vacinação contra influência, ela está baixa, a vacina está disponível para todas as pessoas a partir de 6 meses de idade, Então, assim, é um apelo que a gente faz à população que está aí, que pode se vacinar, a gripe está aí, a gente previne, né, formas graves da gripe, né, para não estar lotando os hospitais, então, assim, vamos se vacinar, vão estar todas as vacinas disponíveis, a vacina é o melhor e maior meio de prevenção. Já certo. Tem algumas pessoas que ainda tem algum receio, alguns mitos com relação à vacina, principalmente da gripe, né? A gente comenta, eu vacinei e gripei, isso não existe, né? Não, não existe, a vacina está aí para nos proteger e é isso que ela faz. Tá certo. Precisa de algum documento, algumas recomendações básicas para esse arraiar da vacinação? Então, vamos lembrar aí, quais são os documentos que deve levar na hora da vacinação? Cartão do SUS ou CPF e o cartão de vacina também. Muito bem, muito obrigado, boa vacinação. Aproveita aí, gente, sábado, o arraiar, procurei os pontos dessas unidades aí já citadas aí, tem até na praça pública, no espaço público, vamos reforçar isso aqui, aproveita essa oportunidade, cuida da sua saúde e da sua família.